Música Estrutura ampliada, cardápios de primeira e música de qualidade. Esses foram os ingredientes que junto com a alegria do público, tornaram a comemoração de aniversário de 57 anos da APS-FDF uma grande festa. Música Animada pelo som de pop rock da J. Dottori e pelo samba da velha guarda da Vila Isabel, a celebração contou também com passistas que fizeram na 5ª edição do Clube da Feijoada um verdadeiro carnaval fora de época. Música Está muito bom, né? Houve um aperfeiçoamento dessa edição em relação ao anterior. E o Clube, mais uma vez, está de parabéns. Parabéns à APS-FDF, parabéns ao funcionário, parabéns ao associado, à diretoria. Enfim, parabéns a essa grande entidade que compõe a nossa FENAI. Música Sou um frequentador assíduo, então achei muito legal, muito importante a gente estar aqui com essa galera toda e as pessoas que realmente fazem associação. Música Estamos muito felizes porque o objetivo nosso é agradar os nossos associados. Um beijo grande. Isso aqui é como se fosse uma extensão da minha casa, porque eu amo isso aqui e vou cuidar dela. Sinceramente, independente de outra gestão que entrar, eu estarei aí para ajudar, entendeu? Que continue sendo essa APS-F maravilhosa. Com sucesso de público, a celebração de aniversário do clube neste ano contou com mais de 500 pessoas que aproveitaram, além das atrações, o open bar, open food, sobremesas e bolos que esta data festiva da APS-FDF proporcionou. Música Assim como nos anos anteriores, a comemoração de aniversário da APS-FDF de 2017 veio para ser histórica. Já tradicional na capital, o clube da APS-FDF reuniu amigos e famílias em uma festa especial. Música Eu sempre fui muito feliz aqui e tenho muito a agradecer por todos os diretores, por todo o pessoal que frequenta, por todos os amigos que a gente fez aqui. Música Comida muito boa, família, tudo muito bom. APS-FDF é um lugar de descontração para a gente. APS-FDF está de parabéns. Com certeza voltarei nos outros anos. Música Deixando um gostinho de quero mais, os 57 anos da associação ficou marcado pela alegria e amizade que o clube representa aos seus associados e convidados. Eu agradeço a confiança de toda a diretoria, de todos os associados, de todas as pessoas que vieram, que prestigiaram o nosso evento, o nosso aniversário da nossa APS-FDF de 57 anos. Música Acesse o site e redes sociais da APS-FDF e fique sempre ligado nos encontros e eventos da associação. Música